Que coisa linda, gente! Que coisa linda! Só riva-vim! Só riva-vim! Meu Deus! Que coisa mais fofa! Você tá mordendo o ursão, coitado! O ursão da maninha? E você tá mordendo o pezinho dele? Ali! Trícia, vem ver, nega! Trícia, vem ver! Meu Deus do céu, eu tô com uma amiguinha! Marcha e urso! É a marcha e urso? Se tivesse um lencinho rosa, eu tava prendendo a cabecinha dela, a roupinha do... Ah, dá pra comprar a roupinha da marcha e botar ela aí do lado, que é o bolzinho, o urso da marcha! E aí? Eu tô com a marcha! Eu tô com o urso, eu sou a marcha! E assim...